Porque agora a gente vai falando de uma pesquisa do PROCON, viu gente, que mostra aí a variação no preço da carne bovina aqui em Três Lagoas. A Daye Oliveira preparou uma reportagem pra gente, mostrando um pouquinho como que está o preço da carne bovina nos estabelecimentos comerciais da cidade. Vamos acompanhar. A pesquisa realizada do dia 7 ao dia 11 de janeiro pelo PROCON mostra onde o Três Lagoense pode economizar na hora de comprar carne bovina, suína e aves. O órgão visitou oito estabelecimentos comerciais, entre açougues e supermercados, para auxiliar o consumidor na hora da compra. A pesquisa aponta que a picanha, carne nobre e de grande consumo é a mais cara nos açougues. O quilo pode ser encontrado ao preço mínimo de R$ 59,90 e ao preço máximo de R$ 99,95, uma variação de 66%. Os produtos que são pesquisados, que são informados nesse hall de pesquisa, eles não podem ser também produtos que estão em promoção. É o preço que está ali na gonda do supermercado, então não pode ser esse produto em promoção, porque essa promoção ela está num dia e no outro já não é mais. A maior variação encontrada nesta pesquisa realizada pelo PROCON no início do ano foi para a carne do frango. 145% é a variação de um estabelecimento para o outro. O diretor do órgão explica o porquê isso pode acontecer. Tem que se levar em consideração essa política de marketing desse estabelecimento também. Agora o que é muito importante também é a procedência, a qualidade, o frigorífico, de onde esses mercados estão adquirindo o produto e também a validade. Porque quando a carne chega fresca, ela é um preço, mas quando você vê que a validade dela vai chegando no seu prazo limite de validade, a tendência também é cair o preço. A menor variação para a carne do frango é de 19,73%. Entre as carnes bovina, a costela apresentou a menor variação de preço, 9,18%, entre os estabelecimentos analisados e o cupim com a maior diferença, de 73%. Já entre as carnes suínas, a paleta hipernil apresenta uma variação de 31,11%. E a panceta segue na tabela com a variação alta, de 88,79%. Quem precisa estar atento aos valores na hora de comprar é o consumidor. Mas com a correria do dia a dia, às vezes fica difícil fazer aquela pesquisa. Talvez se pesquisando, a gente encontra, mas encontra. Mas a gente está com pressa e aonde nós passamos, a carne, nós passamos aqui e vamos levar daqui mesmo. Pode até ser que você encontre algum precinho, uma diferença em algum lugar, mas o tempo que você vai gastar pesquisando, você já perdeu. Então é melhor você comprar ali onde você passou e acabou. Nós moramos do outro lado do rio, eu moro lá no condomínio, né? E a gente quando vem para a cidade, no mercado que a gente vai passando, eu falo, ah, precisa de alguma coisa, vamos levar aqui mesmo. E com a alta da inflação, ficou ainda mais difícil ver a queda nos valores das carnes. A redução dos preços somente poderá acontecer quando outros players mundiais, como o continente africano, Austrália, os Estados Unidos, voltarem a regular sua produção de alimentos para exportação, pois assim pressiona o preço internacional para baixo. E mesmo com a alta nos preços dos últimos meses, vale aquele esforço para não deixar faltar a carne na mesa. E vocês vivem sem carne ou está sempre comendo, sempre tem na mesa? Sempre tem que comer um pedacinho, ponhando algum legume no meio para ajudar ali, mas sempre a gente tem que ter na mesa. Porque ultimamente está difícil garantir. Isso, mas a gente sempre tem, né? Mas vai ajudando com outras coisas, mas sempre tem que ter um pedacinho ali. Graças a Deus, né? Graças a Deus, não falta, né? Mas que está caro, está. Graças a Deus. Obrigado.